Leandro e Leonardo foram meninos que chegaram na escolinha de futebol com oito anos e logo se notava que eles tinham muito interesse no futebol. E é claro que em pouco tempo eles já se tornaram peças-chave da categoria fraldinha e que logicamente fez com que isso aí fosse exemplo para muitos carotos que se integraram na escola. Leonardo e Leandro treinavam com vontade e aplicação, muito treinamento com bola. Leandro e Leonardo, nas três fases de aprendizado, aperfeiçoamento, treinamento para competir, eles demonstraram sempre uma disposição muito grande e com isso é claro que vieram a ser peças sempre importantes no time da escolinha de futebol. E eu, é claro, ficava contente porque era um ministro que era um exemplo para os companheiros. Leandro e Leonardo, vocês que estão começando uma carreira de técnico de futebol, em orientar as crianças na Austrália, eu desejo que você tenha muito sucesso, vocês tenham muito sucesso com a academia que vocês estão implantando e que as crianças da Austrália possam tirar proveito do conhecimento que vocês têm e da capacidade de orientação que vocês têm também. Porque vocês são garotos inteligentes e que se prepararam para chegar a esse fim. O meu pensamento é que o intermédio do esporte possamos incentivar os estudos, promovendo verdadeiras aulas de vida, integrando no processo mais parentes e amigos. Mas também devem obrigar as atividades exigidas, particulares e muito treinamento, isso que é necessário para que possam, logicamente, pensar em ser um atleta, esse é o meu pensamento.